Bem-vindos, aqui estamos nós de volta com Agatha Christie, não sobrou nenhum. Então todo mundo desconfiando de mim, quer dizer, todo mundo não. É mais esse cara aqui que tá desconfiando de mim. O que você estava fazendo na hora em que o cara lá, o geneal, morreu? Tipo, tá, tudo bem, eu não vou negar que realmente eu e o Lombard a gente se separou. Mas eu só tava precisando sair um pouco, né, coletar meus pensamentos, ó isso. Como você encontrou o cadáver? Basicamente, virou e falou tipo, ah, então, como eu tinha e disse pra você, o cara tava na praia, eu sabia que tava lá. E como eu vi que uma tempestável tava começando a se aproximar, tava quase na hora da ceia, eu pensei, deixa eu ir lá chamar o velho, mas aí quando eu vi ele tava morto. Tinha mais alguém, daí ele perguntou, você viu mais alguém na praia? Não, né? Pergunta estranha, né, se ele tivesse visto ele certamente iria. É, você viu alguma arma do crime? Exatamente. Ele tá falando da coincidência da rima e é outro tipo de mortos. É, tipo, o primeiro se engasgou, o segundo dormiu até tarde, o terceiro que se cai em Devon, que são nas pedras de Devon, né? E foi lá que ele foi encontrado. É, causa da morte do... Não, mas como você nem... ele nem viu o corpo ainda? Ou ele já viu? Ah, não, já viu, já viu, que a gente já carregou o cadáver lá pra cima, né? Ah, você tomou uma pedrada na cabeça. Poderia ter sido um acidente? Meu amigo, o que você pergunta que ele se faça? Ah, tá basicamente falando... Não, ele tava com uma pancada na cabeça, só que não era só uma, tinha várias. Então, a não ser que ele acertou a própria cabeça numa rocha repetidas vezes, eu acho que acidente e... Eu acho que acidente e suicídio estão fora de questão. Hora da morte? Provavelmente uns 30 minutos antes dele ter sido encontrado. Você tem um álibi? Ele basicamente, você tem um álibi pra hora da morte? A gente aí, pué, eu e o juiz só jogamos no sinuca, aí falou, ah, mas, perdão, mas teve um momentinho que você saiu pra ir pro seu quarto, tipo, ah, não, sim, claro, é, verdade. Mas foi só pra organizar umas coisinhas. Claro. É, onde você estava meia hora atrás, dona? Onde você estava meia hora atrás, dona? Up on Ship Rock, onde nós falamos. O todo o tempo? Sim, até o vento chegou. Eu pensava que eu deveria voltar antes da chuva. Você conseguiu ver a praia de onde você era? Eu spento a parte do meu tempo na parte do lado do sul, mas eu meia para uma posição abaixo da praia de uma vez ou duas. Eu vi você falar com o general de lá. Sim, ele parece que sabia que ele ia morrer. Could isso ser porque você estava jogando um álibi em sua cabeça? Ele estava bastante vivo quando eu deixei ele. Você viu alguém mais na praia? Sim, eu vi o Philip. O Sr. Lombard e o Sr. Blu walking up the path from the praia. Mas isso foi antes. É, daí falando tipo, você estava onde na hora? Ela falou, ué, eu estava naquela rocha lá alta, onde inclusive você conversou comigo, lembra? Tá, e você de lá conseguia ver a praia? Daí falou, olha, eu conseguia, eu fiquei mais do outro lado da rocha, mas de vez em quando eu dei uma olhadinha para o outro lado, onde estava a praia e eu cheguei a ver você conversando com o general. Aí, é, realmente, eu estava conversando e parecia que ele sabia que ia morrer. Aí, o Lombard falou, talvez ele sabia porque você estava balançando uma pedra na frente dele. Tipo, ele estava muito vivo quando eu deixei, né? E, a propósito, Vera, você viu mais alguém? Daí, sim, eu vi o Philip e o Lombard dando uma olhada, né, nos negócios, vendo, procurando a praia de cima e abaixo, é isso. Mais alguma coisa para adicionar, Vera? Não, nada. O que você estava fazendo a meia hora atrás, juiz? Tá, ele foi na livraria, livraria não, na biblioteca. Não, 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 não. Isso não é hora de se reforçar a ver os fatos no face. Nós estamos todos em perigão grave. Nós somos um de nós, é o Sr. Uncarno, e o Sr. Uncarno não tem nada para nós. Eu sou um profissional bem conhecido, cara. A ideia que eu poderia ser suspeitado de murder é preposterosa. Eu, também, sou um profissional bem conhecido. Isso, meu querido senhor, provoca menos do nada. Os médicos foram loucos antes, os juízes foram loucos. E assim foram os policiais. Se tal Sr. Uncarno é um de nós, né? Para de ficar se enganando. A gente está em grande perigo. E aí a Vera, não, não, não é possível. É tipo, para com isso. A gente tem que encarar os fatos, sei o que. Aí o médico, mas que absurdo. Achar que eu, que sou uma pessoa, um cidadão de bem, posso ser um assassino, é um absurdo. É tipo, meu amigo, eu já vi doutores ficarem malucos, até pessoas como eu, juízes, ficarem malucos, policiais ficarem malucos. Então, não tem essa não. O que acho que deveríamos fazer, seu juiz? Vamos ficar de guarda. Eu sugeria rezar. Tá, mas eu ia... Eu não sou contra rezar, minha senhora. Mas eu ia suplementar isso com uma porta trancada. Mais alguma coisa para adicionar? O que mais você gostaria de adicionar? Sim. Eu me perguntava por que eu confio a você, Sr. Naricot, nosso estranho homem, para levar essas informações informais. É muito simples. É claro para mim, que Sr. Owen não tinha planeado para você parar aqui, na isla com nós. Não, não é? Seja bem, Dr. Opa. Estou falando, Dr. Uma tentativa foi feito em sua vida. Então ele diz. Agora, não há ninguém que eu confio mais para nos dar de fora desse predicamento. Acredito falado, juiz. Eu sei que você vai me desculpar a dizer isso, mas se você é Owen, você pode querer um amizador em seu caso, mais que um profissional como Blor. Eu espero que todos nós respondamos as perguntas do Sr. Blor com equilíbrio. Dois direitos. Eu não vejo nenhum problema você continuar fazendo essas perguntas. E o cara falando, ah, claro, porque se você fosse o Sr. Owain, o nosso assassino, você ia preferir um amador no caso versus o Blor. Tipo, ué, Blor pode fazer perguntas se você quiser, que foda-se. Então, quando ele vai sair da ilha? Pode me ajudar a construir um paraglide? Eu tenho um plano de sair da ilha. Você pode me ajudar a construir um paraglide? Eu não sou tão forte como eu antes. Ah, não sou tão bom pra um plano de armadura no alto. Ok. Ok. E você, minha senhora? Onde você estava meia hora atrás? Estava lá, costurando. Tá, você viu mais alguma coisa? Ah, uma hora eu vi todo mundo. Todo mundo passou lá na frente. Um minuto ou dois depois, a minha senhora foi na mesma direção. Ele foi à pátria. Eu climbi a roca. O Rogers também estava perto de mim por uma vez, Ok, basicamente Falando, ah, então Eu cheguei, eu tava lá, eu cheguei a ver O general e a senhorita Caminharem pra mesma direção Tipo, sim, mas o general foi pra praia Desceu pra praia e eu subi na rocha Ah, daí teve uma hora que eu também Vi o Rogers catando Umas pedras que ficou pelo caminho Durante o tempestade, aí o cara falou Nossa, esse Rogers, ele é um Grande mordomo, hein Preocupado com essas Frivialidades até agora E tipo, ah, e também houve um momento Que eu tive a impressão de ter ouvido Alguém no andar De cima, né, onde fica a área do Telescópio, mas eu não faço a mínima Idéia de quem foi Não, claro, né, tudo bem Onde você tava Meia hora atrás Ah Então, ainda não achei Essa vilazinha de pescador Arruinada Ainda não cheguei lá Alguma coisa pra adicionar? Não no momento É... Acho que devemos usar o Paraglide pra tentar Ir até a Terra firme Porque assim, acho que Não sei se vai funcionar, né Sim, sim Eu acho que a gente deveria Aliás, acho que eu vou me sentir Muito mais Seguro quando você Não estiver mais aqui Então Você vai me ajudar? Tá falando Não, a gente vai Ó, já te entreguei os planos Agora os outros é que tem que se virar Pra te ajudar Pode deixar que eu piloto O Paraglide pra você Não, eu prefiro que eu faça isso Tá, que seja Tá, ok Então, um, dois Três Quatro, cinco, seis Agora, cadê o mordomo Pra eu interrogar Deve estar aqui na cozinha Onde é que você estava meia hora atrás? Ah, eu estava preparando jantar Também limpando Lavando a louça Tá, ele estava aqui na cozinha Ah, caramba Basicamente ele falando Olha, é Só lembrando a vocês Ah, ok Tipo, ó Só pra lembrar a vocês Que a gente está numa Eu acho que eu vou salvar aqui O jogo, tipo O andamento normal do jogo E salvar as partes importantes separadas Basicamente ele falando Tipo, ah O cara falando Ó, a gente tem que Tem que entender, né Eu não sei se vocês ainda entenderam Mas a gente está preso aqui até Segunda-feira pela manhã E tem um maníaco por aqui, né Tem mais alguma coisa que eu tenho que adicionar? Sim A tempestade está começando de novo Ah, a senhora está aí Peraí Vamos dar uma olhada na cantiga Aqui Sete Ah, sim E o que o Mordomo falou O Mordomo falou que ele estava Arrumando a casa Aí ele viu a senhora Branch costurando Né Tricotando Aí depois ele ia Ele ia arrumar a sala de jogos Mas como os caras estavam jogando Ele resolveu não incomodar Ele foi cuidar das camas E depois resolveu cortar lenha Ó, que interessante E seis Não E sete marinheirinhos foram cortar lenha Um deles se cortou No meio E então sobraram seis Oxi Acho que agora Basicamente tipo Ah, o nosso senhor Age de formas misteriosas Aí talvez, senhora Mas eu ainda prefiro tentar descobrir O que ele está fazendo Quem você acha que é um assassino? Tá bom, vou te divertir O Bloor é o mais suspeito Por quê? Basicamente falando Eu acho que foi ele Porque primeiro Ele até já admitiu Que ele estava nos investigando E sei lá Um cara que lida com homicídios E segredos Talvez tenha uns segredos E homicídios Para esconder também Quem você acha que vai ser A próxima vítima do senhor Owen? Aí falando Oh, não quero te ofender Mas eu duvido Que seja lá quem for o assassino Ele considere você Uma grande ameaça Eu particularmente Acho que eu iria Para cima do juiz Primeiro Porque ele é o mais propenso A descobrir as coisas Como eu ousa apontar A minha insignificância Aqui nesse jogo Apontando para o fato De que Eu sequer sou um personagem Original do livro Afinal, essa porta aqui Já abriu ou não Caralho? Abriu! Ah, negócio de filme Que legal Ah, esse é o salão do filme No escurinho do cinema Chupando drops de anis Longe de qualquer proba Perto de um final feliz Se a Deborah Quirk O Gregory Prec Basicamente falando tipo Ele chegou e falou tipo Atenção, vocês querem docinhos Querem umas pipoquinhas Tipo Ah, pipoca Você tá aqui Seu empata foda Né, tipo Tá, você tava o quê? Tava querendo Tava querendo nos procurar Tipo Sim, queria procurar vocês Oh, filmes O que que você Ah, The Movies Quem você acha Que é o assassino? Eu não vou responder Isso que eu tô desconfortável Mas a vida se depender disso Eu daria aqui O Dr. Armstrong Ah, ele tem a oportunidade De cobrir seus traços Basicamente falando Ah, eu acho que foi o doutor Porque primeiro Duas das vítimas Morreram É, envenenadas Isso é certamente Coisa de um doutor Ele falou Ou de uma mulher Tipo O que foi? Você tá achando Que uma mulher Não pode partir Uma pessoa Em duas Com um machado É, alguma ideia De qual é a próxima Vítima do Sr. Owen Bom, se eu fosse o Sr. Owen Eu mataria o Philip Muito obrigado Ele é obviamente O mais experiente Em sair de lugares Não seria o mais O mais perigoso Para o Sr. Owen Obrigado por seu tempo Mrs. Clayton Basicamente falando Bom, se eu fosse o Mr. Owen Eu mataria esse cara aqui Daí, ah, valeu Tipo, não Porque você é o mais experiente Nessas coisas De procurar traços Não sei o que Então, né Beleza Quem você acha Que é o assassino? E quem você acha Que é o assassino? Wargrave A gravidade chamou Nós prisões No bar O whole plot Smacks Of a sense Of criminal justice Gone mad From what Vera Tells me He let that seat And chap swing Just for the jollies Wargrave Is my bet No doubt about it Basicamente falando assim Tipo, ah Eu acho que é o juiz Do Wargrave Porque, de boa Esse negócio De prender pessoas E começar a julgá-las Isso é coisa de um juiz Supretamente é uma coisa Que um juiz maluco faria Eu fiquei sabendo Que ele Simplesmente condenou Aquele seton Só pedi zoeira Então, eu acho Que ele pode ser assassino E quem vai ser A próxima vítima? Qual é a ideia De quem o Sr. Owen O próximo vítima Poder ser? Bem, se eu fosse Crass e selfish Não se pensar Que eu sou Eu escolheria você Eu não gosto De você, Narakot O espelho Tem seus olhos Em você, Vera Se você só vê Ele não Desce Eu adoro A despedida Que ele dá No final Das frasezinhas Tipo, depois A conversa Tem isso aí Como se nada Tivesse acontecido Bom, e quem Acho que seria Bom, se eu fosse Um cara meio egoísta E meio cabeça quente E eu sou Eu mataria você Porque eu não gosto De você Daí tipo Nossa, Felipe Que isso Daí tipo Ah, esse cara Tá com os olhos Em você Eu não tô curtindo Isso não Ele não te merece Mano E se ela for A assassina Tipo, né Ó, que bonito Ok Ah, filmes Ah, filmes Que é só Da atriz Ah, Gabrielle Steele Que é a atriz Que, né Morou aqui Ah, filmes Isso aqui É o reto projetor O filme está correndo Mas nada está sendo projetado Ah, como assim Não acabou de Ah Ah Está trancado Tá Filme Da Empire Studios Tem nada pra ver aqui Não vejo nada interessante É Luz e projetor Tá Tá bom Deixa eu botar Os filmes Tudo junto Não, não era isso Ah, caramba Tá Pronto Os três aqui Esse é um filme Que está sem título Esse é um Um negócio do filme Da Empire O outro da Empire Tá Ok Ok Ah, outro filme Filme titulado É Notícias da BBC Ok Eu vou pegar Essa aqui E vou botar Em outro lugar Aqui Notícias da BBC Se eu juntar Eu posso juntar Eu posso juntar Tipo Tá, beleza Pode ser uma boa ideia Então eu já coloquei aqui Acho que eu vou colocar O filme está estragado Oh Não, spoiler É outra coisa Spoiled Que seria Spoiled Moderado Moderado Tênue Opaco Ah tá O filme está meio Opaco Está meio Tá Filitosa Filitosa Córsega Córsega Ah, esse é o filme Que eu estou assistindo Tá, efeitos especiais Típicos da época Pelo que eu estou vendo Um filme interessante Mas eu não entendi muito bem O que ele significa Ok Ok O que mais Tem essas óvulas aqui Tá, beleza Ok Então deixa Né Né Salvar tudo Que Tá Ok Bom Ah sim Eu ia subir lá Pra Na parte que tem os Onde Opa Ué Eu achei que aconteceu Alguma Bom, anyway Qual que é o Quarto da Da Vera Eu acho que é pra cá É, esse é o Quarto dela Aqui ó Que é o Que é o local Onde fica Não Ah tá, não Eu achei que poderia ter Bom, aqui que ficava o telescópio Aham, aqui que é o local Aham Sim radiador banheirão qual que é o quarto do militar? acho que é esse aqui não, não, não é, esse aqui é o quarto da senhora bela recatada do lar nem um pouco bela, mas recatada do lar esse aqui é o quarto do cadáver aqui aqui quarto do militar cadê o cadáver? será que era esse quarto aqui? não não, esse aqui é o quarto do Bloor que ali anda não ah, oi doutor o que foi? você está meio emburrado aqui ah, o que foi? o que aconteceu? eu vou dizer, eu não acredito muito sobre isso, barcando em pessoas quando eles, quando eles ministrem para o jovem eu não acho isso engraçado, senhor não, nem na verdade Dr. Armstrong, se isso vai recalhar a sua mente eu não acredito que há alguém vivo nesta isla que realmente acredita que você é um teatral de alguma forma isso não recalha a minha mente um pouco você protestou muito então eu, a cerveja como se fosse maná de Deus você se deslizou para sua sala para fresher basicamente falando ah, eu não gosto que as pessoas simplesmente entrem no meu quarto enquanto, enfim essas merdas acontecendo é tipo olha, senhor você tem que entender assim, que eu acho que não tem ninguém aqui que realmente ache que você seria, né o cara o culpado é tipo ah, que bom isso me alivia mas assim você também tem que entender que se alguém desconfiar é porque, pô o tempo todo o senhor está sempre tipo ah, vou dar uma saídinha ah, eu vou dar uma descansadinha ah, vou sair me afastar dos outros mas você tem que entender né que se alguém desconfiar também não é motivo né para você ficar tão emburrada tipo tá, tá já entendi o que seja quem você acha que é o assassino senhorita Brent sempre costurando tricotando basicamente basicamente falando tipo ah, eu acho que é a senhora lá recatada e do lar ela lembra um personagem do conto a história de duas cidades que é uma mulher que tricotava o nome das pessoas que iriam para a guilhotina além disso eu não gosto de crente provas prova é para a polícia eu tenho os instintos de um doutor sim, verdade faz sentido falando tipo ah, eu acho que assim prova são para a polícia eu tenho os instintos de doutor e eu sei que pessoas assim reprimidas né que se acha que conhece todo o certo do mundo né para poderia fazer esse tipo de coisa se tornar assassino você viu que ela chamou a morte da senhora rogers um ato de deus e ela é o tipo de pessoa que alegremente se tornaria na espada justiceira de deus quem você acha que é a próxima vítima basicamente falando tipo olha eu não sei quem vai ser o próximo mas eu vou assegurar que não seja eu tipo bom então é melhor trancar a porta do seu quarto né porque eu simplesmente entrei e gente cadê o cadáver do oh caramba deixa eu conferir todos os quartos vai não esse aqui é o quarto do primeiro cadáver eu vou conferir porta por porta porque acho que é esse aqui isso esse aqui peraí vai pra cá que susto não que susto comunista com os mortos juiz em uma forma a lei é muito como necromantia nós nos mortos nos nos o que o general mckenzie te disse notice a foto de sua amosa leslie eu acredito que disse o seu nome foi o o o o talvez por o mesmo objeção que foi para o general mas por por se se nós sabíamos isso nós poderíamos estar mais nos inquiries não você acha se eu tivesse uma dúvida eu diria que tem algo a ver com amor é um dos motivos primos que conhece grito revenga amor amor tem matado tantos que ambos dos outros dois seus juízes é tipo é basicamente o nosso trabalho como juiz é um pouco de necromancia pois nós tentamos investigar os segredos dos mortos tipo ah e o que o general contou para você tipo ah você reparou o retrato da esposa dele ali o nome dela dela era Leslie e você sabe parece que o vidro da negócio foi esmagado talvez pelo mesmo objeto contundente que acertou a cabeça dele e tipo é e qual que você acha que poderia ser o motivo tipo ah o amor o amor junto com a ganança e a vingança fez tantas vítimas no mundo né quanto esses outros dois né tipo também é umas formas primárias para se matar eu não diria que é amor eu diria que é o sentimento de posse né e orgulho quem você acha que é um assassino quem você acha que é o assassino Lombard é um homem acostumado a matá-lo ele admite isso pode ser um clássico double bluff preda que ele está culpado para que assumimos sua inocência ele está acostumado a tomar as em suas próprias mãos se ele decide por qualquer razão que 10 pessoas tiveram morrer eu confio que ele estaria ainda por causas naturales é ele falou tipo eu acho que o Lombard é porque ele está acostumado a matar e é engraçado que ele faz questão de apontar isso não sim eu estou acostumado a matar mas isso pode ser um duplo blefe tipo ele tenta se pousar como o mais provável de ser criminoso para a gente achar que ele é inocente não não é possível o cara tá dando na cara muito demais não é ele é um assassino alguma ideia de quem será a próxima vítima do senhor uen alguma ideia de quem o Mr. Owen será se eu fosse você Mr. Maricott eu assistia minha própria back blore é todo bluster eu estou passado minha prime Armstrong é fácil manipulado a bíblia provide todas as respostas ms Claythorne é como uma tira caught onrushing headlights which is why I suppose you and Mr. Lombard find her so attractive you don't miss much do you I miss nothing it doesn't too ecotistical of me I can't help feeling that Mr. Owen knows that even intended this mystery for me oh ok basicamente falando olha se eu fosse você o você acha que é assassino do aí olha primeiro lugar eu acho que você primeiro devia cuidar de você mesmo né porque e além disso sobre quem eu acho eu vou te dar a minha opinião sobre cada um é a primeira eu mesmo eu já passei do meu auge o blore é meio é meio pau para toda obra mas ele também não é manipulável e a senhora lá recatada do lar acha que é a resposta toda na bíblia e a senhorita lá jovenzinha ela age como se fosse uma ela age como se ela fosse um cervo pego pelas luzes de uma de um carro no meio da estrada e acho que é por causa disso que você o senhor Lombard acham ela tão atraente tipo nossa nada passa por você de tipo sim nada passa por mim e se não parecer muito egoísta eu acho que o assassino já sabia disso e ele praticamente colocou esse mistério para eu resolver mas eu espero que eu possa contar com a sua ajuda para resolver isso ah não estava quebrada antes não é melhor deixar os mortos descansarem acho que ele não vai ficar conversando não está com vontade de conversar não nossa estava do ladinho ok bom então acho que eu já conversei com o juiz o doutor eu conversei com o mordomo uma segunda vez nem lembro ah peraí oh eita está trancado falando nisso eu preciso algo aqui para usar como um crossbar tá não necessário chamar uma atenção para o meu Snoopy tá eu preciso esperar até o 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 ok 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 então pê então você está trancado aquele lado Ah! Nossa! Oi, senhor Ah, você me assustou Desculpa, Rogers O que você está fazendo? Eu estou trancando as portas Ah, está trancando as portas Para tentar garantir que ninguém vai ficar fazendo Essas palhaçadas De ficar quebrando os marinheirinhos Quem você acha que é o matador? A senhorita Clayton Por quê? Ela que chamou a atenção da rima Parece inocente Mas eu acho que não Ela é culpada sim E você é inocente do seu crime? Não estão falando de mim Basicamente falando tipo Eu acho que ela é Até porque ela parece que é a menos provável Diferente de doutores bêbados Juízes malucos Pessoas tipo que gostam de pregar a bíblia Caçadores covardes Né? E você? Seja lá quem você for E tipo Ah, e você? Dizem que o mordomo é sempre culpado É tipo Não de ao vivo E quem você acha que vai ser a próxima vítima? Você disse que é Ok Basicamente ele falando tipo Ah, eu acho que a próxima vítima é a senhorita Clayton Mas você acabou de falar que acha que ela fascina Ah, então é a senhora Brent É... Por que? Ah, porque parece que tem alguma coisa terrível, né? Ao respeito dela E sei lá Eu acho que o Ui mataria ela Antes que ela Usasse uma daquelas agulhas de tricô nele Eu acho que eu já falei com todo mundo Eu acho que sim Deixa eu ver o que eu tenho a mais aqui Eu tenho os negócios lá que eu peguei Os negócios de filme Que eu assisti Mas tipo E aí? Esses aqui os cartãozinhos Ok A pá Aqui as impressão digital Ahn Não sei Talvez eu poderia tentar Ver se tem Coisas no microscópio Eu não sei Tá Ok 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 Hum Peraí, se eu tentar comparar os dois? Não Deixa eu tentar comparar as duas Oh carai Ahn Tá 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 Pilha de tabaco Isso aqui Tá Forósforo Ahn Cidra Ahn Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui Tá Aqui é o meu estudo Sobre as Sobre aqui as impressões digitais Parece que apenas tem as impressões digitais do Marston No copo dele Se isso não for um suicídio Um assassino deve ter limpado o copo, né? Ou talvez nem sequer tocou Sim E cadê esse maldito cofre que eu ainda não achei Uhum O Marston Tá Ok Coitado Ele é Morreu no seu auge Philip Lombard Um cara arrogante na minha opinião É Ele fala como se soubesse de tudo Mas não entende nada General Continua mencionando Leslie Tá meio gaga E foi morto na praia Parece Aparecia até meio que conformado Com o fato de que Provavelmente ele não ia, né? Sobreviver Nem nada aqui Cadê? Tá Parece só uma matrona religiosa, né? Doutor Edward Um doutor muito estimado Mas Sei lá Ele tem uma mão meio trêmula Lawrence Velho juiz Parece Que ele Tem Confiança demais No taco dele Né? Vera Eu devo confessar Que eu acredito Que eu estou Me apaixonando pela garota Porque ela é a única garota Na história Henry Blore Um ex Homem da Cid Aparentemente Ele foi contratado Pra olhar os negócios Tá Bom, esse é o babacão, né? Disse que a ilha Trocou de mãos Muitas vezes A ilha Pertenceu a um casal Chamado Robson Que construiu a casa Mas Eles acabaram Tendo que ir embora Quando a esposa dele Cansou do isolamento Depois foi comprada A casa por uma Atriz americana E Gabrielle Steele Que Logo É Saiu lá do local Quando ela Resolveu voltar Pro glamour de Hollywood Estranhamente Uma pessoa que Parece que nunca Comprou a casa Esse tal O N Owen E eu estou Com pouca sorte De convencê-lo A ele de quem eu sou Ele parece muito Ele não quer confiar em mim Mas o sentimento é mútuo Etel A esposa do mordomo Desmaiou E morreu do que parece Ser um ataque cardíaco Thomas Rogers O mordomo Parece muito eficiente Tá E ele não encontrou Nem sequer Uma Uma Não encontrou nada A respeito do senhor Owen Né Tipo É como se ele simplesmente Não existisse Então Talvez o jogo Esteja tentando assumir Que Um dos Antigos moradores É o senhor Owen Talvez Deixa eu fazer uma coisa aqui Que esses livros Não pode ficar aqui Eternamente Na minha Ah Então peraí Eu tenho que colocar os livros Então Nas cores certinhas Talvez Talvez uma outra vez Não Ah ótimo Eu falei Embana Eu vou ficar com esses livros Porque eu já notei tudo o que eles Tinham a Não Peraí Eu já notei tudo o que eles tinham a dizer Por que eu vou continuar com essas porcaria Eu acho que eu vi um clique Eu poderia estar imaginando Não Não imaginou não Meu filho Não é esse lá aqui Não é esse Passagem secreta Oh Achei o cofre Não buga Jogo É Falar é fácil Rumores podem ser feios Mantenha seus segredos Guardados Whatever you say Tá Tá peraí Aproveita e pega esse cartãozinho aqui de doença Tá Olha só É General Britânico Teste De Sul do Devon É Deus salve A Bretanha Isso Isso aqui é meio esquisito Parece que a tomada não está igual a que a gente precisava Oh Peguei mais uma luzinha É É um rádio de shortwave Porque ele está falando mais partes Porque ele está falando mais partes Isso é um rádio de shortwave Não parece que se encaixa em uma soca Tá Oh Calma 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 Às vezes eu Caixas Nada de útil nelas Mas assim Esse cara não é americano Por favor O cofre Oh Fuck Peraí Não Não Aqui Aqui É Left 28 R11 Left 49 28 11 49 É Passou Passou 28 Não Não Peraí Não 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 Peraí 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 28 É Ah tá 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 Não não é tanto Não não beleza Peraí Left 28 Direita 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 11 E depois 49 Então vamos lá Então Peraí Deixa eu sair Vamos lá Oh caceta 28 Não 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 Peraí De novo Ah continua no mesmo ponto Isso Por favor É Ah Peraí 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 Deixa eu fazer ele Ó Tem que começar tudo de novo No começo Ué fala que precisa começar tudo Ok 28 11 49 Ô maldito ADHD DR É Peraí 28 É 28 Cuidado Tá bom, afinal Esquerda no sentido da seta Ou esquerda no sentido que o negócio tá girando Tá difícil Vai, fala que agora vocês vão fazer tudo de novo Anda, fala que eu preciso fazer tudo de novo Anda, jogo Fala que eu preciso fazer tudo de novo Caramba 28 11 Ah, finalmente Agora se fecha nesse cofre e não sai mais até chegar Olha, tem alguma coisa aqui Parece que é um Parece que é um brinco em forma de pássaro Não tem mais nada a ver sobre isso Ah Ah, interessante Peça Tá Oh, achei um documento Fragmento Hum, ok Um microfone? Um microfone? Tá, isso aqui vai ser colocado no rádio Tem uma coisa escrita nesse cartãozinho Ah É, guie o seu barco Gentilmente pelas ondas A não ser que seja um barco de pesca Aí o mar vai ficar bravo Deixa eu botar aqui tudo direitinho Tá, ok Tá Então Parece que tem uma coisinha aqui Não Tá, calma Já vou resolver esse puzzlezinho aqui Ok Hum Hum Tá, já tem aqui o negocinho Tá Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Certo Salvar Ok Então Ok Então Tem esse pedacinho de cartão Tem essas lampinhas aqui 300 GT Uxi Não sei das quantas E aquela Ok Ok Cadê o rádio Normal aqui Deixa eu ver Essa que foi a lâmpada nova, né Ah Precisava de 3 Nossa, não tinha enxergado Precisava de 3 Isso aqui Isso aqui Hum Ainda precisa de alguma coisa Para melhorar a recepção Hum O que? Um telescópio? Um brinco de Na formato de um corvo Fuck Bom Pelo menos é É isso que eu precisava fazer Eu acho Ok Salvar o joguinho Ok Bom Acho que a gente já deu uma boa avançada A gente continua No próximo Até mais Até mais